bom dia galera tudo bem com vocês? eu vou mostrar aqui pra vocês uma partida entre o Nils Grandelius e o Anish Giri o jogador da Suécia contra o melhor jogador irlandês e eles jogaram essa partida hoje nas quartas de final então passou o Giri nessa nessa face mas vamos ver o jogo do Grandelius que sempre promete ele vai pra cima então hoje vamos ter uma partida de ataque aqui contra o Anish Giri então vamos lá o Grandelius começou com o E4 siciliana do Giri, cf3, d6, d4 trocaram ali os peões, cf6, cc3 e a da famosa Ivela Neidorf a6 aqui as brancas escolheram um lance um pouco agressivo né colocaram o bispo em c4 a ideia desse lance é contra o ataque b5 colocar o bispo em b3 e ficar nessa diagonal já pressionando muitas vezes f7 também tem vários sacrifícios em e6 um plano pode ser tentar passar a dama pra lá do rei né rocar dama g3 e vai ter sempre essa pression aqui em f7 então essa ideia do lance bispo c4 aqui as pretas jogaram e6 lembrando que não dá né pra jogar b5 já né tentando aproveitar ameaçando esse bispo e contra bispo b3 b4 poderia ser uma opção né porque o cavalo ele tá tá cuidando ali do peão d4 mas aqui cavalo d5 e se tomar esse peão aqui em e4 vamos ter simplesmente dama f3 ameaçando o cavalo né o cavalo de e4 e temos aqui em f7 sempre então aqui já estão perdidas as pretas estamos ameaçando f7 né a torre também tá ali o cavalo então não tem como tentar capturar esse peão ali em e4 por isso contra o lance e6 as brancas jogaram bispo b3 b5 agora roque sempre vai ter esses temas né de b4 mas as brancas vão ter sempre se dama f3 ou simplesmente torre 1 e ganha atividade né aqui nas colinas abertas as pretas precisam desenvolver as peças né elas estão atrás no desenvolvimento então é muito melhor começar a tirar as peças né aqui as pretas jogaram bispo e7 dama f3 plano típico essa dama tá olhando ali pra torre d8 mas também muitas vezes essa dama passa pra g3 e começa um ataque na ala do rei então dama b6 ameaçou o cavalo em d4 bispo e3 e agora a melhor caça pra dama é a caça b7 ela fica de olho aqui em e4 né sai dos temas nessa diagonal b6 muitas vezes esse bispo vai pra b7 pode apoiar o ponto b4 né então a melhor caça é b7 mesmo então aqui dama g3 dama g3 do grandelhos ameaçando g7 se tomar aqui em e4 simplesmente as brancas pode tomar em g7 ou tomar em e4 e depois tomar em g7 né e aí tira o roque das pretas não parece muito bom isso pro guiri né simplesmente tomar aqui vai ter que tirar torre né ou bispo efe 6 mas tem um cavalo toma e4 bispo toma g7 cavalo toma d6 duplex aqui e que captura a dama depois então nunca dá pra tomar esse peão d4 as pretas aqui contra dama g3 rocaram né muito melhor e agora o lance bispo a6 bispo a6 já ameaçando o mate em g7 né aproveitando essa gravada aqui botando uma pressão aqui na diagonal na coluna g3 aqui as pretas jogaram o cavalo e8 né para defender torre f1 levando as torres para as colunas pode ser um plano também levar a outra para d1 muitas vezes as brancas pode tentar um f4 e5 ou também passar a torre também para o ataque então várias opções aqui para o branco e aqui o guiri cometeu o primeiro erro da partida ele jogou b4 aqui b4 que parece um lance típico né eu falei que era um lance típico depois as pretas pode estar a5 ou a4 tem que ter uma expansão na área da dama só que aqui aparece um belo recurso para o grandelhos que é cavalo d5 que ele nem viu na partida e jogou o cavalo a4 mas vamos ver cavalo d5 dava boa vantagem aqui para o branco né tem que tomar ou tirar o rei né mas aí vai ficar uma posição boa para o branco então aqui ele toma d5 bispo toma d5 ameaçou a dama e quando a dama sair tá caindo a torre né mas muito melhor jogar cavalo f5 né que tá ameaçado o cavalo ainda ameaçando o bispo ameaçando g7 ameaçando a torre e simplesmente bispo toma cavalo e toma f5 ficou tudo ameaçado aqui é posição muito boa para o grandelhos então voltando aqui cavalo d5 parecia um lance muito bom e contra o cavalo d5 se não tomar em d5 jogar rei h8 as brancas simplesmente podem podem tomar em e7 dama toma e bispo g5 cavalo f6 né e agora f4 e tá chegando e5 né h6 sempre tem bispo h4 e essa cravada muito chata né muita vantagem aqui para o grandelhos grandelhos então b4 tem esse cavalo d5 que parece muito bom mas o grandelhos não viu então ele jogou o cavalo a4 aqui também é um bom lance só que cavalo d5 era bem melhor né então aqui as pretas jogaram a5 torre a d1 levando a outra torre para o centro né as francas tem todas as peças em harmonia né as torres no centro dá uma g3 o bispo h6 pressionando g7 é posição boa aqui pro grandelhos as pretas tiram o rei aqui rei h8 agora sim ameaça o bispo dh6 bispo g5 quer trocar seus bispos cavalo f6 melhorando o cavalo que tava em 8 né dama dama h4 ficando de olho ali em h7 né tentar passar uma torre seria um belo plano aqui para o branco né e fica sempre ameaçando bispo toma f6 tá montando o ataque aqui grandelhos e aqui o guiri ele jogou cavalo c6 e foi o segundo erro da partida aqui cavalo c6 vamos ver é um pouco melhor tentando definir com e5 e5 cavalo f5 bispo toma f5 e toma e cavalo c6 tentando colocar esse cavalo em d4 melhor caso para o cavalo né e fica ameaçando f5 então torre d3 poderia ser uma opção para tentar passar a torre para h3 mas aqui as pretas podem jogar cavalo d4 e ficar ameaçando f5 sempre então aqui uma posição muito boa para o grandelhos mas será uma chance para o guiri que cometeu um erro importante aqui cavalo c6 cavalo c6 mas aqui ganhou tempo grandelhos porque ele toma em c6 e quando as pretas tomam agora tá chegando o torre d3 e agora sim ele colocou todas as peças nas melhores caças né para montar o ataque temos um bispo g5 uma dama e h4 uma torre passando para h3 e esse bispo aqui né que que botou uma pressão ali porque se as pretas sentar com e5 sempre vai ter um bispo toma f7 então todas as peças estão nas melhores caças possíveis aqui as pretas jogaram mesmo e5 né para tirar a caça h3 para a torre né que é uma ameaça chata mas aqui o grandelhos achou um bom recurso é um bom momento para parar para pensar a gente já colocou as peças nas melhores caças possíveis temos tudo tudo sob controle o rei está em segurança e agora temos que temos que arrematar essa aqui essa posição e aqui o grandelhos ele jogou torre f3 botando uma pressão muito forte vamos ver como é que ele vai arrematar aqui mas já está ameaçando bispo toma f6 bispo toma e torre toma f6 que tem a outra chegando também tem a outra chegando aqui então as brancas podem sacrificar que tem mais peças chegando aqui então aqui contra o lance torre f3 as pretas jogaram torre x8 entregando o peão de x7 mas vamos ver se as pretas jogaram aqui bispo e6 tentando assegurar ali tudo o melhor lance aqui da posição e torre toma f6 torre toma f6 bispo toma f6 bispo toma e tá chegando né um mate aqui se as pretas toma tem dama toma f6 rei x8 e torre e3 não tem como parar esse mate não tem como parar esse mate então não dá para tomar f6 as pretas deveriam jogar torre x8 mas simplesmente aqui as brancas tiram bispo né bispo x5 e fica duas peças pela torre né e par de bispos e muito melhor essa posição aqui pro grandelhos então as pretas tentar tentaram contra o torre f3 torre x8 mas esse bispo vai entrar em ação vocês lembram que eu falei do bispo c4 que ele se colocou nessa diagonal pra um futuro ele botar uma pressão ali nessa diagonal e aqui chegou a hora bispo toma f7 e agora esse bispo vai ser muito importante no fim da partida bispo toma f7 o guiri acho que ele contava com dama toma a4 né que o cavalo ficou ameaçado ali em a4 mas ele aqui não percebeu que dama toma a4 chega uma bomba aqui no tabuleiro que é bispo g6 bispo g6 talvez ele esqueceu que o bispo ia para g6 mas a posição estava muito difícil já bispo g6 velho recurso né que está ameaçando simplesmente tomar f6 e mata em h7 então não tem como parar isso né não tem como defender f7 e se as pretas tenta h6 né pra pra não levar bispo tomar f6 e dama h7 simplesmente bispo toma h6 se g toma h6 dama toma g6 cavalo h7 e mate e se não toma em h6 que tá bem difícil aqui sugerir lance né não tem lance toma essa dama bispo g5 e mate em h7 e torre f8 né o torre d8 pra tentar dar o ar pro rei mas aqui tá chegando tem várias lances que ganham né mas torre toma f6 parece muito duro tá mate aqui em 3 então eu vou uma boa partida pra vocês calcular aqui bispo toma f6 bispo toma g7 rei toma e agora mate então não tem como fugir do mate contra o lance bispo g6 bispo g6 ameaça tudo aqui toma em f6 e toma h7 e mate imparável do grandelhos que acham um belo recurso aqui tava muito difícil a partida achar pro pro guiri então ele perdeu o mate né e ele o guiri passou pra pra semis mas o grandelhos ganhou essa bela partida de ataque né é bom ficar com esses temas na cabeça né o bispo c4 que vai para b3 fica pressionando f7 passar dama pra pra x3 ficar ameaçando x7 né e a passagem das torres é um belo belo arremate aqui do grandelhos tomara que vocês tenham gostado e amanhã tem mais tem mais desse torneio fabuloso aqui no cheiro 24 então até próximo vídeo tchau 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 t